Estávamos atrás de alguns jogadores ali para o meio de campo Com a saída do Diego Barbosa nós tínhamos que repor de qualquer forma uma peça E surgiu a oportunidade também do Thiago Potiguar Então esse final de semana nós trabalhamos Enquanto alguns estavam curtindo o São João A gente estava trabalhando Durante o dia e noite para que no domingo nós, graças a Deus, conseguimos concluir a contratação E eles estão aqui, se apresentaram e já trabalharam com o restante do grupo A gente está sempre de olho O nosso setor defensivo está muito bem E temos outros jogadores que estão trabalhando também E na verdade nós necessitávamos mais para a parte ofensiva Para dar um pouco de condições para o treinador Dar uma dor de cabeça para ele buscar opções ali Então graças a Deus nós conseguimos Agora é dar sequência, trabalhando no dia a dia Respeitando o nosso adversário que vai ser um adversário forte A gente sabe disso Mas eu acredito muito que a gente possa passar Eu sinceramente gostei da parada Porque nós tivemos a oportunidade de trazer esses dois jogadores E até de condicionar o Miller Fernandes um pouco mais Então foi de suma importância para a gente É claro que mudou o adversário Mas de qualquer forma nós iríamos enfrentar Passando pela Juazeirense Se tudo acontecesse como o nosso pensamento é De passar a Juazeirense Nós iríamos enfrentar ou o Fluminense ou o Souza De qualquer forma Então quando você está disputando uma competição como essa Que você quer alcançar o objetivo maior que é o acesso Nós não podemos escolher adversários De alguma forma é benéfico Porque também nós conhecemos o Fluminense de Feira Assim como eles me conhecem Agora temos essas opções aí À disposição do professor Para que ele possa achar aquilo que ele Possa fazer de melhor Para armar o time Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Obrigado.